Bom, então, obrigado, Aline, pela apresentação e também agradeço ao ILEE pelo convite. Achei bastante interessante essa proposta, sobretudo, não apenas por discutir aqui com vocês, mas também por ficar disponível na internet. É um tema interessante, né, debater as eleições presidenciais sobre os seus diversos aspectos. Cumprimento também a professora Sônia, a quem é uma honra estar dividindo essa mesa. Então, eu vou apresentar aqui para vocês as principais diretrizes dos principais candidatos que estão disputando as eleições presidenciais desse ano. Se vocês não se incomodam, eu vou apresentar em pé, que aí eu fico mais à vontade. Então, além de agradecer também ao ILEE, eu quero agradecer ao meu bolsista, o Pedro Sá, que contribuiu também captando algumas das informações que estão nos planos de governo dos principais candidatos. Então, para objetivar aqui a nossa apresentação, a proposta é a seguinte, não é? Os planos de governo dos candidatos, eles são bastante vagos no geral, não é? E mesmo as falas dos candidatos são vagas com relação às propostas das eleições presidenciais. Então, a bibliografia utilizada é não apenas os planos, mas também as entrevistas dos coordenadores de campanha da área econômica. E aí eu selecionei os cinco principais candidatos que estão entre os cinco primeiros, que é Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Marina Silva, Ciro Gomes e Fernanda Dati. E, bom, a partir disso, então, eu fiz uma divisão entre as linhas e as principais diretrizes, porque também conheço os economistas que estão por trás dessas visões, o que contribui para interpretar as propostas que estão na mesa. Então, assim, só para a gente ter uma dimensão da discussão econômica, antes de entrar propriamente dito nos planos de governo, aqui nós temos, só para a gente ter um mapa do que tem ocorrido na economia brasileira nos últimos anos. Então, a economia brasileira, aqui nos últimos 22 anos, ela passou por um período de crescimento relativamente modesto, e depois tivemos um período de crescimento econômico mais consistente, entre 2004 e esticando aqui até 2014, depois entra numa fase de desaceleração, que já vinha desacelerando, e até a crise de 2015, 2016 e o ano passado, com crescimento de 1%, esse ano vai ser em torno de 1,5% aproximadamente também. Então, esse é o contexto. Os marcos aqui que eu fiz nas divisões das principais linhas levam em conta a questão do custo, do custo empresarial. Quer dizer, uma das discussões que vinha aqui na economia brasileira desde 2012, foi que houve um crescimento real do salário, não apenas do salário mínimo real, que está aqui nesse gráfico, aqui é a variação do salário mínimo, que passou por um período longo aqui de crescimento do salário mínimo, que vem desde 1995, mas sobretudo aqui entre 2006 e 2012, a gente teve um crescimento real do salário mínimo, ou seja, acima da inflação, e não apenas do salário mínimo, mas também do salário médio. Houve um crescimento do salário médio no país, e isso é um dos centros do debate político e econômico. Para a gente dimensionar aqui, para além do salário mínimo, quando a gente soma os salários, todos os salários, e todos os lucros de todas as empresas, a soma disso é o PIB, está certo? Então, uma parte do PIB é lucros, outra parte do PIB é salários. Então, a gente teve um período aqui, olhando desde 1995, um período a partir de 2004, em que a remuneração dos empregados, ou seja, os salários e também as contribuições sociais, passa por uma trajetória de crescimento no PIB, está certo? Então, eu tenho uma elevação dos salários no PIB, e, consequentemente, eu tenho, então, uma redução da participação dos lucros no PIB, que vai até os últimos dados disponíveis, então, são até 2015, a partir disso nós temos, então, uma inversão desse processo, quando, a gente já sabe, houve uma redução do salário. Então, esse gráfico também retrata diversas coisas, mas também um pouco do debate econômico que tem por trás das candidaturas, depois eu vou especificar o que quer dizer cada um deles. E ainda outro elemento aqui, que está em um dos principais focos do debate econômico, é a deterioração fiscal. Aqui nós temos, então, o gráfico das receitas e das despesas públicas, da União, no caso, que são crescentes, em termos nominais, evidentemente, mas o que a gente observa aqui é que, a partir de 2014, eu tenho uma variação praticamente muito pouco significativa das receitas. Então, as receitas, elas ficam relativamente estagnadas, e isso, de um lado, devido a uma série de desonerações que foram concedidas nesse período, e, de outro, devido à desaceleração da economia, porque, na medida que desacelera a economia, então, as receitas públicas caem. Então, isso fez com que houvesse um déficit, ou seja, as despesas primárias continuam crescendo, e, então, nós temos aqui o déficit primário, que é também um dos principais elementos que está no debate econômico das candidaturas presidenciais. Então, eu coloquei esses gráficos aqui só para ilustrar o que é o debate de fundo. Ainda, outra discussão que é bastante relevante no debate político e também econômico é a questão da Emenda Constitucional 95, ou seja, em 2016, dois anos atrás, foi aprovada a Emenda Constitucional 95, que é a PEC do Teto dos Gastos, que se tornou Emenda Constitucional. O que diz essa PEC do Teto? Que há um congelamento, então, da despesa pública. Então, a despesa pública vai ser congelada em termos reais. Porém, a gente imagina e espera que haja, então, uma elevação do PIB, da atividade econômica, durante esse período. Assim, dessa maneira, essa Emenda Constitucional, nada mais é, em termos concretos, do que uma redução do Estado a longo prazo. Então, nós temos que ir para os próximos 20 anos, a despesa pública tende a cair. Se a gente tiver aqui um exercício teórico de um crescimento de 12,5%, que é mais ou menos o que tivemos nos últimos 20 anos, ao ano, a participação do Estado vai cair. Ou seja, eu vou ter uma redução dos serviços públicos necessariamente. É isso que está estabelecido constitucionalmente. Então, tem, para a gente fazer, então, o porte analítico aqui das candidaturas. E eu vou apresentar cinco, como eu falei. Os eixos analíticos que eu utilizei aqui é, um, qual a posição deles com relação à PEC do TEP? Ou seja, qual é a perspectiva deles com relação à política fiscal? Dois, o que eles imaginam com relação ao papel das estatais? Três, qual é a perspectiva que eles têm com relação à participação dos salários na atividade econômica? Então, nós temos aqui candidaturas mais liberais, ou seja, aquelas candidaturas que prevêm uma participação menor do Estado, menos políticas públicas e abertura econômica. e temos candidaturas menos liberais, ou seja, que preconizam mais serviços públicos, políticas sociais e distributivas e, eventualmente, alguma política ou mais redistribuição de renda. Então, é claro que nós temos gradações de liberalismo econômico. Então, o marco de divisão aqui entre as candidaturas que eu coloquei são as candidaturas mais liberais até as menos liberais. Isso no ponto de vista estritamente econômico. Eu não estou levando em conta a questão dos costumes, está certo? Apenas do ponto de vista econômico. Então, das cinco principais candidaturas que nós temos aqui, a do Jair Bolsonaro, então, do ponto de vista econômico, é a mais liberal, está certo? Muito embora, é claro, o próprio Jair Bolsonaro tenha posições controversas nesse aspecto, mas aqueles que estão pensando a política econômica do Bolsonaro, eles estão vinculados ao Instituto Milênio, que é um think tank bastante liberal. E o Paulo Guedes é um autor, é um economista muito liberal. Então, o que o Paulo Guedes defende? Aqui eu coloquei dois slides para cada um, para ser bem justo em termos de distribuição de tempo. Privatizar todas as estatais, para reduzir a dívida pública. O Bolsonaro, ele, propriamente dito, ele é um pouco reticente, mas essa é a proposta que vem do core econômico. Não apenas privatizar todas as estatais do nível federal, mas também estimular a privatização das estatais do nível estadual. Ele propõe equilíbrio fiscal em um ano, ou seja, nós temos um rombo fiscal, como eu mostrei antes, bastante expressivo. Então, equilíbrio fiscal em um ano significa que vai ter um ajuste fiscal forte, ou seja, provavelmente uma redução de gastos tremendo, mas também uma parte disso seria coberto pelas próprias privatizações. Ainda, que é um ponto também bastante radical, quer dizer, eu tenho uma proposta radical aqui, desvinculação de todas as despesas. Ou seja, eu tenho algumas despesas, elas são vinculadas constitucionalmente, particularmente educação, 18% das receitas do governo vão para educação, 15% vão para a saúde, necessariamente, por questão constitucional. Eles estão propondo, então, desvincular. Isso significa, de um lado, maior flexibilidade para o governo para determinar onde vai gastar, mas, evidentemente, o que a gente compreende é que vai haver uma redução, então, do gasto público na área de educação e saúde, se ele está propondo desvincular. Desvincular também o salário mínimo dos benefícios sociais vinculados à Previdência. Ou seja, aqueles benefícios sociais assistenciais vinculados ao INSS deixariam de ser remunerados pelo salário mínimo, o que quer dizer, concretamente, uma redução em termos reais dessa participação dessas pessoas que recebem alguns benefícios. Linhas gerais da redução do Estado, da carga tributária, que é a perspectiva liberal, do ponto de vista de política cambial, flexibilidade cambial, ou seja, que o movimento de capitais determine a taxa de campo, flexibilidade de capitais, sem nenhuma interferência governamental. No caso aqui, algo importante de se falar, como mais para também a compreensão geral das linhas teóricas, é que existe uma discussão longa na economia brasileira, desde a década de 30, 40, 50, qual seria o projeto de desenvolvimento do país. E, claro, tem um pensamento brasileiro por trás disso, mas também tem uma discussão teórica antiga. Existem aqueles personagens que imaginam que a forma de inserção do país em termos internacionais seria através do livre comércio, ou seja, uma perspectiva liberal. E aí, então, o desenvolvimento seria a partir daqueles setores que nós temos mais vantagens comparativas, que, particularmente, se é o setor primário. Então, essa é a visão liberal. E existe uma tradição que é chamada de desenvolvimentista, que entende que é preciso fazer algumas políticas de desenvolvimento para gerar, particularmente, um desenvolvimento industrial. E aí, as candidaturas estão também nesses marcos. Aqui, então, a candidatura do Jair Bolsonaro é uma visão ultraliberal do ponto de vista econômico. Então, o BNDES, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento, que é justamente uma política de intervenção do Estado para gerar um desenvolvimento industrial, não teria um papel relevante. Ele se tornaria um banco de investimento, que seria, particularmente, algo parecido com o financiamento das privatizações. Meta de inflação de 4,5%, ou seja, eu teria uma manutenção da política monetária, tal como ela é hoje. E ele prevê, então, que essa política monetária seria capaz de reduzir a taxa de juros, porque o Estado, gastando menos, ou teria um alívio fiscal, permitiria uma redução da taxa de juros. Imposto de renda negativo, que é a política de distribuição de renda, através do Estado. Do ponto de vista da emenda constitucional, ou seja, daquele gráfico que eu mostrei da emenda constitucional em 1995, ele é a favor, ou seja, ele está preconizando uma redução do Estado a longo prazo. Ele é a favor da reforma trabalhista, que é a flexibilidade do mercado de trabalho, que, de um lado, permite a ideia da reforma trabalhista e ter mais mobilidade na defesa, na contratação e na demissão de pessoas. Mas, é claro que, de outro lado, ela também tem por trás uma redução do salário em termos reais, principalmente para aquela massa da população pouco qualificada. Então, assim, por trás aqui dessa candidatura, tem uma leitura bastante forte de que houve um crescimento real do salário muito elevado nos últimos anos, está certo? Então, necessariamente, para aumentar a competitividade da economia brasileira, seria, em certo sentido, necessário haver uma redução do salário. Uma reforma previdenciária levando em direção ao regime de capitalização. E, também, a proposta de mensalidade nas universidades públicas e dando bolsa para os desfavorecidos. Não ficou claro na entrevista lá do Paulo Guedes, ele não deixou explícito, mas parece que existe uma possibilidade de privatização também das universidades. Bom, então, essa é a proposta mais liberal. A segunda proposta mais liberal é a do Geraldo Alckmin. Então, o que ele propõe? Privatização de estatais, só que ele abre duas exceções, Petrobras e Banco do Brasil. Então, a Caixa, por exemplo, seria privatizada. Mas, da Petrobras, ele venderia distribuidoras e refinarias. Aqui, essa proposta é uma proposta que eu vou falar agora, mas ela está nas outras quatro candidaturas. Ela só não está na do Bolsonaro. Que é uma reforma tributária, unificando os diversos tributos sobre consumo, são cinco, ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Então, há uma proposta de unificação desses tributos, tributar também os dividendos distribuídos aos acionistas e reduzir os impostos de pessoas jurídicas. Ou seja, desonera as empresas e onera as pessoas físicas. E cria um imposto de valor agregado sobre o consumo. Isso está na candidatura do Alckmin, do Círio Gomes, da Marina e do Fernando Haddad. Zerar o déficit em dois anos. Então, eu teria um ajuste fiscal, ou seja, redução dos gastos públicos, necessariamente. Eles não preveem a elevação de tributos. Então, a receita seria meramente através de privatização de estatais. Então, redução do gasto público, ou seja, redução do gasto social, eventualmente. E cortar ministérios. Manter a emenda constitucional 95, ou seja, ele é a favor da redução do Estado a longo prazo nos próximos 20 anos. Corrigir o FGTS pela taxa de longo prazo, ou seja, aumentar a remuneração do FGTS. Mas, de outro lado, eles pretendem acabar com o fundo de investimento do FGTS. Com relação ao crédito, eles propõem, então, uma liberalização, ou seja, uma redução da intervenção do Estado. Constitucionalmente, nós temos o chamado, por força de lei, o crédito direcionado. Então, existe crédito direcionado para o setor agrícola, o subsídio agrícola, para o setor de moradias, o crédito imobiliário, e para o setor educacional. Então, nós temos três créditos subsidiados, que são importantes. Eles estão propondo acabar com o crédito direcionado e com o crédito subsidiado, que, de um lado, liberaria mais crédito por parte dos bancos, os bancos teriam mais disponibilidade de ofertar crédito, como eles bem entendem, ou seja, uma proposta liberal, de fato. Mas, de outro lado, evidentemente, que a moradia, a agricultura e o financiamento estudantil ficariam mais caros. Abertura econômica agressiva. Essa é a fala do próprio coordenador, o Pércio Arida. Ou seja, uma abertura econômica forte. Redução das tarifas de importação. A ideia é que somente a competitividade da economia brasileira internacionalmente, e também para aumentar a produtividade. Essa é a proposta. E que haja também ainda a atração de outros bancos para reduzir a taxa de juros. Quer dizer, isso também é algo que parece que todas as candidaturas estão indo nesse sentido, com exceção a do Bolsonaro, de redução da taxa de juros do país. Nós temos o sanguessuga no Brasil, que são os bancos. Então, todas as candidaturas, com exceção a do Bolsonaro, estão dizendo chega. A do Bolsonaro prevê que isso ocorra via redução do Estado, via redução dos gastos públicos, e aí reduz o nível de taxa de juros. Então, aqui eles estão propondo que haja mais concorrência bancária, atrair mais bancos, reduzir o gasto público, que viabilizaria uma redução da taxa de juros. Manter a reforma trabalhista, como está, e fazer uma proposta de reforma previdenciária, com idade mínima, parecida com a do Temer. Ou seja, na verdade, o grosso da proposta aqui do Geraldo Alckmin, é a proposta do governo Temer. É basicamente uma continuidade do que temos atualmente. E a reforma previdenciária, ainda no sentido de regime único, entre setor privado e setor público. Do ponto de vista do emprego... Afastar um pouco. Afastar. Do ponto de vista do emprego, a proposta de não fazer política de emprego, que é a visão liberal. Ou seja, você não faz política de emprego, o próprio mercado é que gera emprego. E aí, o Estado não teria um papel nesse aspecto. E a geração de emprego seria através de atração de capitais externos, e também a aposta de que a política fiscal de redução de gastos gerasse confiança no mercado capaz, então, de gerar emprego. Ainda eles estão propondo mensalidades nas universidades públicas. Está certo? Então, vamos para a próxima proposta aqui, que é a da Marina Silva. Ela é uma proposta intermediária, de fato. Quer dizer, eu estou indo em gradação. Mais liberal, menos liberal. Aqui, a Marina Silva tem uma proposta liberal também, mas ela é menos do que as anteriores. Vamos ver aqui, privatização de estatais, com exceção de Petrobras, Banco do Brasil e Caixa. Então, semelhante com o Alckmin, só que ela coloca também a Caixa Econômica Federal como mantida. Zerar o déficit em dois anos, que é uma proposta que está também ali do Geraldo Alckmin, e tributar mais heranças, que não estava no Geraldo Alckmin, aumentar a progressividade tributária, ou seja, tributar mais dos mais ricos, tributar dividendos, que está também no Geraldo Alckmin, e aumentar, fazer aquela proposta que eu falei, de unificar todos os tributos sobre consumo e reduzir o imposto sobre pessoa jurídica e aumentar tributos sobre dividendos repassados aos acionistas. Com relação à questão da emenda constitucional, 95, nós temos aqui uma proposta intermediária, ou seja, não mantém como o Estado, faz uma alteração, mas mantém. Então, nós teríamos aqui, pela emenda constitucional 95, eu não teria, então, a variação do gasto ao longo dos próximos 20 anos, como eu falei, reduziria, então, o Estado. O que ela está propondo é que possa haver uma elevação de 50% do PIB, ou seja, eu teria uma redução da variação do PIB. Eu teria uma redução ainda do Estado a longo prazo, mas ela seria mais gradativa, permitindo que, por exemplo, se o PIB cresce 4%, eu posso ter um crescimento de 2% das despesas do Estado. Portanto, seria mais lento esse processo. Do ponto de vista que, o fiscal já falei, do ponto de vista da política monetária, pretende aqui dar autonomia ao Banco Central. Ou seja, é a manutenção da política monetária tal como temos hoje. E apostando que isso permitisse, então, a redução da taxa de juros no país. Com relação à reforma trabalhista, a posição é mais positiva, ou seja, no sentido de ser a favor, fazendo algumas alterações nos pontos mais graves, assim como aquela questão do trabalho das grávidas alteraria. Mas, basicamente, mantém a reforma trabalhista. Uma reforma previdenciária também, com idade mínima, semelhante com o Alckmin, só que com a diferenciação entre homens e mulheres, e também está propondo ir para um regime de capitalização. Se a gente quiser, a gente pode detalhar um pouco mais isso à frente, o que isso significa. O BNDES. Aqui, o BNDES também, a visão liberal de que o BNDES teria um papel secundário. Ou seja, o BNDES não financiaria o desenvolvimento do país, porque quem geraria o desenvolvimento do país seria o mercado. Então, ela fala em acabar com a bolsa empresário. Ou seja, não dá crédito subsidiado para as empresas, mas eu teria ainda assim, diferentemente das propostas anteriores, um papel para o BNDES, que seria estimular a inovação, microcrédito, projetos de menor impacto socioambiental. Ainda, se nas duas propostas anteriores eu não tenho explícita, mas está implicitamente colocado uma redução do salário, aqui ela está propondo uma manutenção do salário mínimo. Ou seja, não cresce, mas também não cai. Eu tenho uma manutenção do salário mínimo real. E, do ponto de vista aqui das universidades, eu tenho também a proposta de cobrar mensalidades, mas não de todos. E também a visão crítica que tem ali dos economistas de que houve uma expansão festiva nas universidades nos últimos anos. Ou seja, se houve uma expansão festiva, aparentemente teria uma retração na proposta. Então, claramente, a visão da Marina Silva é uma visão liberal, só que tem um viés um pouco mais social do que as duas propostas anteriores. Então, essas são as três propostas liberais que nós temos. Ou seja, que entende que o mercado é que deve gerar o desenvolvimento. As duas próximas propostas são propostas que colocam um papel mais forte para o Estado para guiar o desenvolvimento e para políticas públicas. Então, vou trazer essas duas últimas aqui para fechar. a proposta do Ciro Gomes. Então, é uma proposta que não é liberal, portanto, é desenvolvimentista. O que ele está propondo? Revogar a emenda constitucional 95. Então, não teria uma redução do Estado a longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, ele propõe criar um teto de gastos, mas que excetue o investimento público, os gastos em saúde e gastos em educação. Não privatizar a Eletrobras e reduzir o gasto público, ter um ajuste fiscal, redução de 10% dos gastos públicos. Verar o déficit fiscal em dois anos, ou seja, ajuste fiscal, ou seja, é uma proposta um pouco intermediária aqui também, tal qual tem também lá no Geraldo Al, Alckmin e na Marina Silva, zerar o déficit em dois anos e aquela política que eu falei que se repete para todos está aqui também, de alteração tributária. Só que aqui eu tenho um ponto mais intervencionista, quer dizer, um dos elementos que eu quero chamar atenção que está presente na visão do Ciro Gomes é a necessidade de não apenas o Estado auxiliar o desenvolvimento do país, mas também com um papel específico para a indústria. Então, eu tenho uma proposta de reindustrialização, de que seria necessário, então, que é uma visão que não é liberal, os liberais discordam disso, seria necessário a indústria ter um papel importante na atividade econômica, porque a indústria tem maiores ganhos de produtividade, maior geração de emprego mais qualificado e encadeamentos para trás e para frente na cadeia produtiva. uma das formas de fazer com que haja um processo de reindustrialização é reduzir a competição externa. Isso significa, então, alterar a taxa de câmbio, permitir com que a taxa de câmbio seja competitiva para os exportadores, ou desvalorizar a moeda nacional. Então, eu teria uma alteração na relação de preços entre os produtos que são comercializados, os tradables, e os non-tradables, fazendo com que os produtos industriais ficassem relativamente mais caros domesticamente, mas que ganhassem competitividade externa, ou seja, os produtos industriais importados. Ainda, para a reindustrialização, eu teria um papel para o BNDES, contrário das três anteriores. O BNDES teria um papel aqui de financiar, então, alguns setores específicos. Quais? setor de saúde, defesa, agronegócio, petróleo e construção civil seriam os setores escolhidos para o BNDES, então, subsidiar para gerar esse processo de desenvolvimento via industrialização, reindustrialização. E, bom, do ponto de vista aqui da política monetária, reduzir a taxa de juros, ok? Para permitir, então, o investimento produtivo. E, bom, como reduz a taxa de juros e altera o câmbio para a inflação não explodir, alteria o ajuste fiscal, redução do gasto público. Então, reduz o gasto público, altera a taxa de câmbio e também reduz a taxa de juros, o que viabiliza, então, a reindustrialização, supostamente, essa é a ideia, sem impactar na inflação. aqui, outra questão aqui que é daqueles marcos definidores das candidaturas que eu coloquei é a questão salarial. Qual é a visão aqui da proposta do Ciro Gomes? Que sim, de fato, os salários subiram muito no país e não podem continuar subindo, ok? Porque isso reduz a nossa competitividade. Então, eles querem aumentar, inicialmente, o que tem implícito seria uma redução do salário, porque quando altera a taxa de juros, a taxa de câmbio para cima, eu tenho uma redução do poder de compra. Mas o que os economistas ligados a que o Ciro Gomes tem falado é que o patamar que está agora de taxa de câmbio e a redução do salário que já houve nos últimos anos seria suficiente. Então, eles estão propondo que haja uma manutenção do salário médio onde está, ok? Que é um patamar que caiu mais de 15%, mantém. E a elevação da produtividade que vem à frente seria, então, para aumentar, para recompor a taxa de lucro, porque a gente viu lá naquele gráfico a taxa de lucro caiu no país. Então, ele está propondo que haja uma recuperação dessa taxa de lucro para viabilizar o investimento e isso se dê através, então, da manutenção do salário, mas, ao mesmo tempo, está lá a redução dos custos do trabalho. Então, ficou meio ambíguo. Custo do trabalho, em grosso modo, é salário, mas tem outros também, como encargos sociais. Então, na prática, seria uma redução do salário, mas eles estão dizendo que já caiu o suficiente, então, manteria. Revoga a reforma trabalhista, mas, ainda assim, ele propõe alguma outra alteração da legislação trabalhista. Não ficou muito claro o quê. Ele é contra o que ocorreu, mas ele faria outra. revogar as políticas adotadas pelo governo Temer, expropriar os campos de petróleo, leiloados pelo Temer, alterar a política da associação da Embraer com a Boeink, dando direito a veto ao governo, está certo? Os bancos públicos teriam um papel fundamental aqui, coisa que não tinha nos anteriores, então, aqui uma política intervencionista dos bancos públicos gerarem, então, uma redução do gasto, do nível de taxa de juros no país. Então, haveria uma regulação bancária e uma redução do depósito compulsório, o que permitiria, então, a ampliação do crédito, que está também aquela proposta dele de dar linhas de crédito via bancos públicos, mas também privados, para reduzir o endividamento das famílias. Então, a grande aposta aqui é redução da taxa de juros e expansão do crédito e políticas de desenvolvimento via BNDES com a alteração da taxa de câmbio. Ainda, algo importante aqui, a questão do Banco Central. Todas as outras é a manutenção da política do Banco Central. O Ciro Gomes está propondo alterar a política do Banco Central. O Banco Central olha mais para a inflação, controle de preços. Eles estão propondo, então, que haja um mandato duplo do Banco Central. Quer dizer, não seria apenas o controle de preço, mas também a geração de emprego, que é um mandato duplo que tem em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos funciona assim. O FED tem um mandato duplo, e olha também para o nível de crescimento e emprego. E aqui está essa alteração da política monetária, que é algo inovador, digamos assim, porque a política monetária se mantém desde 1999. fortalecer as relações comerciais com os Estados Unidos e China, que são os dois principais parceiros da economia brasileira, os dois maiores PIBs do mundo, e também fazer uma reforma previdenciária indo no sentido de capitalização, mas reduzindo o nível do teto do INSS, que hoje é 5.600, o teto do INSS, eles estão propondo reduzir. Então, eu vou aqui para a última exposição, que é a do Fernando Haddad, que é a menos liberal, ou seja, não é nem um pouco liberal, é a mais desenvolvimentista, com maior intervenção, mais do que a do Sul. A gente vai ver por quê. Além disso, é preciso citar que essa proposta atual é mais radical do que os governos petistas que tivemos. Então, vamos lá, é revogar a emenda constitucional 95. O CIO também propunha revogar a emenda constitucional 95, mas colocar uma outra regra fiscal no lugar, aqui aparentemente não aparece outra regra fiscal no lugar. Do ponto de vista fiscal, todos os outros têm ajuste fiscal, ou seja, redução do gasto público. Aqui eles estão propondo que haja uma política emergencial para sair da crise, uma visão de queimismo clássico, ou seja, numa situação de crise você coloca, então, quando os agentes privados estão caindo, investimento, o consumo das famílias caindo, e o setor externo com conflito entre Estados Unidos e China, eu teria aqui um papel importante então dos gastos governamentais. Só que não seria diretamente, eles estão propondo que haja uma redução das reservas internacionais, que nós temos 380 bilhões de dólares, eles estão propondo que 10% dessas receitas, dessas reservas, sejam utilizadas para um fundo de financiamento e infraestrutura. Então, é uma política anticíclica de geração de emprego e renda no setor de construção civil e no setor de infraestrutura, basicamente. Aquela questão dos tributos que eu falei que se repete em todos, com exceção do Bolsonaro, ainda aumentar imposto de soberança e também reduzir imposto de renda da pessoa física para quem ganha até 5 mil reais e estabelecer um imposto sobre movimentação financeira a partir de determinado, a exemplo parecido com a CPMF, só que a partir de determinado patamar de volume de movimentação que também não está claro qual. Tem uma proposta de reindustrialização, ou seja, aqui mais uma vez, alinhado com a visão do Ciro Gomes, uma visão de que é preciso sim uma política do Estado para gerar desenvolvimento no país e esse desenvolvimento se daria via indústria. Só que, aparentemente, eu tenho uma transformação que antes o BNDES apostou mais em grandes empresas no governo Lula-Dilma, aqui seria mais focado em microempresas. Retomar Minha Casa Minha Vida com a expectativa de gerar emprego no setor também de construção civil, política anticíclica, programas sociais e aqui eu tenho outra questão que é diferente de todas as outras candidaturas. Alguns têm redução do salário de forma implícita ou explícita, direta ou indireta, ou manutenção do salário. Eles estão propondo aumentar o salário, que é a ideia básica de que boa parte da economia brasileira vem do consumo das famílias e, portanto, aumentando o salário, o salário médio, o salário mínimo, há um crescimento econômico. recuperar o pré-sal, suspender a venda de ativos da Petrobras e fazer políticas parceria público-privada. Outra proposta que é uma proposta diferente é a questão dos bancos. Eles estão propondo taxar os bancos que cobram altos spreads, altos juros. Ou seja, quanto maior os juros, maior seria o tributo que esses bancos pagariam no intuito de que eles reduzam o volume do nível de taxa de juros e também ampliem o crédito disponível para as famílias. Regular o sistema de comunicação, ou seja, aumentar a concorrência no setor de comunicação. Revogar a reforma trabalhista, que também é proposta do Ciro Gomes, mas ele quer colocar alguma outra reforma no lugar. Aqui, aparentemente, não entraria nenhuma reforma no lugar. Seria revogação. revê o acordo com o Embraer-Bong também. E aqui, eu tenho uma proposta também diferente do que vem ocorrido nos últimos anos, do ponto de vista da política monetária, que está também no programa do Ciro Gomes, a questão de alterar o mandato do Banco Central, olhando não apenas para metas de inflação, mas também para geração de emprego. Ou seja, eu tenho uma alteração do tripé macroeconômico, que foi algo que os governos petistas não fizeram enquanto estiveram no poder. E alterar também o indexador das metas de inflação, focando mais em setores que são co-deflação, que não tenham questões de variação de câmbio, por exemplo. E, por fim, que também é algo que está semelhante no do Ciro Gomes, o controle de capitais, que foi algo que, por exemplo, os governos petistas também não fizeram. Eles colocaram um IOF lá em determinado momento no governo Dilma para controlar o influxo de capitais. A questão é a seguinte, pela perspectiva liberal, a taxa de câmbio vai ser pelo fluxo de capitais. Só que, em determinado momento, você tem um fluxo de capitais muito grande e, em determinado momento, você tem uma saída de capitais muito grande, o que faz com que haja volatilidade na taxa de câmbio, alterando custos empresariais e também reduzindo a previsibilidade das empresas. Então, a ideia que eles têm é controlar esse fluxo para estabilizar a taxa de câmbio, ou seja, uma política intervencionista sobre o câmbio. Como que seria financiado? Através de um imposto sobre as exportações brutas, com pouco valor agregado, na ideia também de estimular a ampliação do valor agregado das nossas exportações. Então, é isso. Eu falei bastante aqui, mas acho que sumarizei as principais ideias das candidaturas. Espero que tenha sido esclarecedor. Obrigado.